Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, a Bom Combate. Prosseguindo com as comemorações dos 80 anos da Força Aérea Brasileira, falaremos hoje sobre a história da FAB nas décadas de 1940, ali do seu início, 1950 e 1960. Para isso, usaremos trechos da série FAB na História, elaborada pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, cujo link está na descrição. E fiquem conosco para os comentários finais. Em 1941, o primeiro-ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, assumiu a pasta com enormes desafios. Faltavam pilotos, aeronaves, pistas, equipamentos, mão de obra especializada e normas de segurança. O país investe na fabricação de aviões e aumenta a frota brasileira. Unifica e aprimora as escolas de formação de pessoal para a aviação civil e militar. Inicia, assim, uma nova era de profissionalismo. Mas, logo depois do início dessa história, ela já se viu diante da mais dura prova de fogo. A guerra bateu as portas do Brasil em 1942. Na costa brasileira, navios foram afundados por submarinos inimigos. Brasileiros morreram. Um clima de revolta tomou conta do país. A Batalha do Atlântico Sul levou o Brasil a declarar guerra e a entrar de vez no conflito. Hoje, às três horas da tarde, de ordem do eminente presidente dessa república, os embaixadores do Brasil, em Berlim, em Sábio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos, junto aos quais estão acreditados, comunicando que, em virtude da recomendação terceira, da reunião de consulta dos ministros das relações exteriores das repúblicas americanas, o Brasil rompe as suas relações de Estado. Informa o repórter S, em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças inspecionárias brasileiras. Informou o repórter S, o testemunho ocular da história. Nós estávamos sofrendo constantes afundamentos de navio e aquilo gerou uma revolta total no país e o presidente da república resolveu, então, com o Ministério da Aeronáutica, fornecer tropas para combater junto com os aliados. Foram, então, criadas a Força Expedicionária Brasileira, que era a Força do Exército, e nós mandamos 25 mil homens para lá e o primeiro grupo de caça, que era da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira, que acabara de ser criada, tinha seu primeiro grande desafio, defender os comboios de navios no litoral do país e apoiar a luta aliada na Itália. A Força Aérea Brasileira, que acabara de ser criada, tinha seu primeiro grande desafio, Música Nas asas do P-47 Thunderbolt, os pilotos brasileiros escreveram Com Sangue e Suor, um dos capítulos mais heróicos dessa história. Música A campanha na Itália é algo que não sai, nem nunca sairá da memória. Música Você era acordado pelo oficial de operações, para não acordar os outros companheiros, ele ia muito devagarinho até a sua cama e chacoalhava você e dizia, fulano, você vai voar. Eu parecia que eu via o seguinte, rocha, você vai morrer. Quando eu cheguei, fui me apresentar ao Coronel Nilsson, que era o comandante do 350. Aí ele falou inglês comigo. This is the first time I have had my squadrons all together in one location. And I have not asked for this group of South Americans. I don't necessarily want them here, but I don't want any problems with them. Aí eu retruquei inglês também para ele dizendo, Colonel, one day you will be very proud to have had this Brazilian fighter squadron under your command, because you do not know what they are or how they are. At the time they arrived, naturally, it was a big question mark for us, as it would be with anybody. They were coming in new. We had no idea what their capability was. We knew they were well trained. But what kind of fighters they would be, we didn't know. And so we held our opinions and waited to see what would happen. Começamos a voar. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse algo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa aviação não está fazendo nem metade disso, como é que pode? Para vencer, eles tinham a bagagem, um diferencial para voar em situações hostis. A experiência do Correio é o seguinte, é a diversidade de voo. Então nos dá uma experiência maior do que aquele voo de rotina de instrução somente. O piloto brasileiro tinha experiência de voo aqui no Correio Aéreo Nacional. Ele voava sem mapa, sem rádio, no CISCA, de qualquer jeito. Então ele aprendeu a olhar, ver e observar. Ao passo que os pilotos americanos eram muito novatos, eles olhavam e não viam. A Esquadrilha Amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas. E a Esquadrilha Azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida essa rota por não passar por lugares muito defendidos por astilharia anti-aérea. Levamos o nosso microfone ao lado de uma pista no aeródromo na Itália, de onde decolam os aviões da FAB, para apoiar as forças terrestres aliadas aqui na frente italiana. É por isso que não estranhamos encontrar já, ao lado do seu avião, um piloto da FAB, que quero apresentar a vocês, o tenente Rui Moreira Lima. Aqui nessa frente de combate temos dois inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de sempre. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros, porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões, muito embora estejamos todos aqui movidos pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa são imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne numa única palavra. Fé. Fé na vitória dos princípios que a defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos. Fé na felicidade que o futuro nos reserva. E eles venceram. Após a campanha na Itália, eles voltaram triunfantes. Os pássaros de aço haviam já sido testados em combate. Aliás, foi uma volta emocionante para casa. Depois que eles voltaram, já estavam novamente preparados para uma guerra que já a conheciam. O Correio Aéreo Nacional iria se transformar, nas décadas seguintes, no instrumento de integração e desenvolvimento de um país do tamanho de um continente. Uma guerra em tempos de paz que faz a diferença para toda essa gente. Uma guerra sem derrotados. Aqui existem vencedores todos os dias. Nesta guerra, é preciso estrutura. Falamos de uma época sem pistas pelo interior do Brasil. Na década seguinte, é inaugurada a Comara, Comissão de Aeroportos da Região Amazônica. A pista é a primeira vez. A esperança, onde antes não existia nada. Nos anos 50, começa a formação da primeira turma de engenheiros aeronáuticos no país. O Brasil cria uma fábrica de cérebros para a aviação e ensaia os primeiros passos para a indústria nacional. Esta década é embalada pela Bossa Nova, período que chega à televisão no Brasil. Tamanha efervescência cultural ficou conhecida como Anos Dourados. Anos Dourados também para a evolução tecnológica. Neste cenário, em São José dos Campos, foi inaugurado o Centro Técnico da Aeronáutica. Pioneirismo daquele homem que também participou da criação do CAM. Pioneirismo que faz criar o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Das cabeças que saem daqui, se fez uma verdadeira revolução. Na minha opinião, o ITA é vitória da educação e prova que é o maior investimento que você pode fazer no país. Porque, investindo na educação, outros objetivos da nação saem por si só. Boas inspirações vinham também de fora. No Rio de Janeiro, caças Gloucester Meteor ganham o céu em uma nova era da aviação de caça. As antigas hélices são substituídas por turbinas. A velocidade ganha força na FAB. Inspirações ao olhar para o alto. Começava no final da década de 50, a aventura desses audazes cambalhoteiros. A Esquadrilha da Fumaça. Inspiração para pilotos e amantes da aviação por muitas gerações. A Esquadrilha da Fumaça. 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 É tempo de ouvir Beatles De ver pela TV o homem pisando na Luba E de assistir e voar com o primeiro avião brasileiro, o Bandeirante E de assistir e voar alto Embalado pela indústria aeronáutica que finalmente decora Em 1968, para o espanto de todos O primeiro avião brasileiro, o Bandeirante, levantou o voo Foram necessários mais de 3 anos de trabalho Um total de 110 mil horas de dedicação E o esforço de mais de 300 profissionais Para que o protótipo do Bandeirante voasse E estamos na madrugada cinzenta e fria de 22 de outubro de 1968 Cansados, emocionados, mas cheios de fervor Três anos que valeram apenas Uma nova era tecnológica Começava a nascer no Brasil Segundo os jornais da época Os anos 60 marcam ainda O nascimento do Programa Espacial Brasileiro E da pesquisa para o desenvolvimento de foguetes É difícil não se emocionar com a história dos nossos pilotos na Itália Essa história me marcou muito Pois o primeiro livro que eu li quando entrei na IPCAR Escola Preparatória de Cadetes Doar em 1984 Foi o livro Senta Pua do Brigadeiro Rui Moreira Lima Eu indico esse livro para quem quer se aprofundar Na história do grupo de caça na Itália Essa história me influenciou de tal maneira Que quando a minha turma ingressou em 1987 Na Academia da Força Aérea Ao escolhermos o nome da turma Sugeriu o nome Jamboc Que era o código de chamada por rádio Do primeiro grupo de caça na Itália Aqui vemos o emblema do primeiro grupo de caça E o da minha turma na AFA É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de se inscreverem no canal Curtir e compartilhar Nos encontramos no próximo vídeo Que trará a história da FAB Da década de 1970 Até os anos 2000 Um forte abraço a todos O preço da liberdade é a eterna vigilância E aí